Olá pessoal, aqui é a Gabi, bem-vindos ao canal Gaborim Gaboriella. Hoje eu quero fazer com vocês 5 cartões bem lindos e mais um Inspiração x 5 com Lillipop Carimbos. Para esse primeiro cartão eu quero utilizar esse papel da Canção que vem nesse caderno. Ele é um papel para Mixed Media e tem uma gramatura de uns 180, 190 gramas. É bem legal, assim, ele não é tão grosso para fazer cartão ficar ótimo. E a gente consegue brincar com ele de diversas maneiras. A minha base vai ser azul e eu vou utilizar essas duas cores do Oxide Ink. É uma tinta novidade, mais ou menos novidade no mundo do artesanato. Achei numa viagem internacional que eu fiz bem legal de trabalhar com ela. E para fazer essa pintura eu estou utilizando um pincel que eu comprei numa casa de material de construção. E eu cortei com a tesoura a pontinha deles. Ele tinha uma ponta bem fina, eu deixei ele bem chatinho. Borrifo água nessa tinta Oxide Ink para que ela possa reagir com a água e eu possa tirar os excessos dela e dar essa sensação de respingo. Fica bem bonito. Para o próximo passo eu vou fazer essas ondinhas que vem naquela cartela de carimbos que eu vou utilizar para fazer esse cartão. São essas várias ondinhas e estou usando a tinta Oxide Ink para poder fazer essa carimbada. Ela carimba super fácil e super rápido. Pego um soprador térmico para secar ela mais rápido, essa tinta mais rápido. Corto com uma faquinha na Big Shot e vou diminuir um pouquinho o tamanho da base do cartão azul. A minha faquinha não é muito grande. Essa bonequinha que vocês estão vendo pintadas, aqui agora vai estar aparecendo o card para que vocês vejam como é o speed painting dessa bonequinha e dessa bola. Vou fazer uma abertura numa dessas minhas ondinhas com estilete de precisão para mostrar como se a bola estivesse no meio da água, ali meio afundada. Fica bem bonitinho esse efeito. E na bonequinha coloco um pouquinho de fita banana só para dar um pouquinho de relevo. A colagem agora é simples para finalizar o cartão. E o nosso primeiro cartãozinho está pronto. Para esse segundo cartão eu quero utilizar essa cartela Vem Verão e para isso eu carimbei diversas vezes o abacaxi. Eu achei ele muito fofinho. Nesses vídeos de hoje vocês vão perceber que eu uso diversas cartelas diferentes, umas somadas a outras. Também utilizo alguns carimbos de coleções mais recentes, outros carimbos de coleções mais antigas para compor esse meu jogo de carimbadas. Então começo a pintar com canetinha aquarelável, borrifo bastante água, molho bastante esse papel. É o mesmo papel de Mixed Media. Esse papel de Mixed Media é praticamente um papel de aquarela um pouco mais fino. Ele tem uma fibra que é muito amiga de água. E eu vou colorindo com diversas cores da canetinha de acordo com o que eu imagino que seja um abacaxi maduro e gostoso. Pego agora essa cartela que eu utilizei para o primeiro carimbo e utilizo só os óculos escuros. Carimbo todos os meus abacaxis e recorto todos eles. Essa base de papel que eu estou usando para fazer o cartão, o cartão base, é um tom reciclado. Então ele dá uma sensação de areia, fica bem bacana. Como esses bonequinhos sem o sorrisinho estavam parecendo agentes do governo, eu estava achando eles muito sérios. Então eu decidi fazer umas boquinhas para animar eles um pouquinho, como se eles estivessem bem felizes na praia ou em alguma situação assim. Eu tive um probleminha na câmera e ela não filmou o passo em que eu faço uma pintura com aquarela na parte de baixo desses abacaxis, como se eles estivessem flutuando. Então eu faço esse solo, esse chãozinho. E também com a mesma cartela eu faço essa flor de hibisco que fica maravilhosa. Vou pegar a minha ferramenta para carimbar do Tim Holtz. Ela é uma ferramenta de facilitar a carimbada, é fantástica. E vou carimbar várias vezes esse sentimento feliz aniversário que é de uma outra cartela um pouquinho mais antiga que fica muito bonita também. Com um pouquinho de distress e um pincelzinho. Esse daí é de maquiagem, viu gente? Eu estou fazendo uns respingos no cartão, assim eu acho que ele ficou mais interessante. Essa mesma cor que eu fiz esse chãozinho para os abacaxis. E o cartãozinho está finalizado. Para esse cartão eu vou utilizar a cartela de feliz aniversário que é muito bonitinha com esses balõezinhos. E também essa cartela com vários sentimentos em linha. Eu me inspirei num cartão da Paper Ink Tray. Siga o Instagram deles, é bem legal. E ela fez, a pessoa que fez o cartão, fez um cartão muito parecido com esse. Eu me inspirei e falei, puxa vida, em língua portuguesa a gente também pode fazer um cartão nesse sentido. Então eu estou fazendo para mostrar para vocês que também aqui em Terras Tupiniquins a gente também consegue fazer coisas muito lindas. Eu cortei várias cores desses balões em papel vegetal. Como vocês podem ver, a cola não funcionou para todas as cores. Essa amarela, a cola, como é papel vegetal, a cola cobriu, a cola apareceu. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma técnica de pegar um pouquinho só de cola, passar bem na borda da minha carimbada. E aí eu tiro um pouquinho o excesso com o tecido. Dessa maneira a cola não aparece no papel vegetal. Eu vou recortar uma outra cor de papel vegetal, que ele é um pouco mais grosso, um pouco mais embaçado. E não vai dar para ver essa fita banana transparente dupla face para dar um pouquinho de relevo justamente no balão onde está escrito Feliz Aniversário. Com a caneta eu vou fazer alguns detalhes e as outras cordinhas dos balões. Como eu achei que ficou um pouquinho pobre, eu vou fazer mais alguns balões e acrescentar a essa composição. Colo com a mesma técnica de um pouquinho de cola na borda, como eu estou mostrando agora. E tirando o excesso com um tecidinho. Essa cola é cola pano. Bem pouquinho dela já é bem eficiente para fazer uma ótima colagem. Ainda assim eu achei que o cartão estava muito simples. Então eu peguei esses mesmos exemplos de papel vegetal que eu utilizei para fazer os balões e fiz diversas furadas nele com esse furador redondinho pequeno para parecer como se fossem confetes. Aniversário confete dá super certo. Eu achei que ficou bem bonitinho. E eu colo com cola simples porque também não chama tanta atenção. A área desse confetezinho ficou muito pequenininha. Isso é um lápis pegador de cristal, mas ele é muito prático para ser utilizado. Para pegar inclusive pedacinhos de papel. E mais um cartãozinho pronto. Esse cartão ficou adorável. Eu vou utilizar a base branca e eu vou fazer um degradê com essa carimbeira azul de stress. Mas vocês podem também fazer com chalk que dá super certo também. Ou então até com maquiagem. Fica muito bonitinho. É só mesmo para que esse papel não fique completamente branco. Com o mesmo tom de azul que eu fiz esse degradê, eu vou fazer algumas carimbadas com a nuvem. Por isso que eu estou utilizando essa ferramenta para carimbar. Porque a tinta da carimbeira de stress ink, ela não carimba muito bem da primeira vez. Por isso que a gente tem que passar várias e várias vezes para que a carimbada fique realmente boa. Limpo sempre com lencinho merecido antes de guardar os meus carimbos. E agora eu faço com a memento e carimbo em preto o meu guarda-chuvinha. Antes de recortar todos os elementos, eu vou passar um pouquinho de multicolage no papel onde eu fiz a carimbada do guarda-chuva. Porque eu quero que esse papel fique impermeável. Eu quero pintar esse guarda-chuva com uma outra técnica. E faço um recorte simples da minha nuvenzinha, deixando a linha azul para que as pessoas consigam ver que essa minha nuvem tem a bordinha azul. Fica muito mais fofo. E aproveita justamente a tinta azul que eu utilizei para fazer a carimbada. E como é o mesmo tom de azul desse degradê, tudo se conversa. Para fazer a parte colorida, eu vou utilizar essa caneta Dota Riffic. Ela é uma caneta que quando ela é aplicada em uma superfície não porosa, ela demora um pouquinho para secar. Você tem tempo de mexer com ela, mas depois que ela seca, ela seca permanentemente. Então é muito interessante vocês trabalharem com ela. Ela é muito bacana. Ela até substitui aquelas canetas da Faber-Castell que são super caras. Quando o papel é poroso, ela não escorrega tão bem. Por isso que eu tive que passar esse multicolage. Que é quase como o Mod Pod. Na verdade, ele é igual ao Mod Pod, na minha opinião. Assim, dá o mesmo efeito e quase o cheiro é a mesma coisa. A mistura das cores é muito fácil com essas canetas. E faço o meu recorte simples. O guarda-chuva eu vou colar somente com cola. Não vou deixá-lo em relevo. Deixo ele bem coladinho no meu papel. Mas a nuvenzinha eu vou fazer a colagem com uma fita banana, para dar um pouquinho mais de volume. Nas cartelas, tanto da nuvenzinha quanto da guarda-chuva, tem alguns corações. Eu vou pegar dois tamanhos que vêm na cartela de nuvenzinha. E vou fazer como se ela estivesse chovendo corações. E o guarda-chuva recolhendo esses corações. Fica muito fofa essa ideia. E para preencher os espaços, eu venho com um carimbo de coração menor. Assim fica mais fácil. Primeiro a gente carimba os elementos grandes e depois a gente carimba os elementos menorzinhos. Esse foi um dos meus cartões preferidos de hoje. Achei ele muito fofo. Para o nosso próximo e último cartão, eu vou utilizar esses dois carimbos de fotografia. E eu carimbei tanto o frame, que eu estou recortando agora, quanto essa bonequinha. Eu pintei como se fosse uma fotografia em preto e branco. Porque assim eu achei que ia ficar um cartão um pouco mais diferente do que colorir essa bonequinha como se fosse uma foto colorida. Eu utilizei a mesma técnica de exolvente e lápis de cor para fazer essa pintura PB, estilo PB. E ficou muito fofa. Colo o frame em cima da carimbada da menininha e recorto os excessos. O meu elemento principal do cartão já está criado. Como essa base do cartão estava muito vazia, eu vou utilizar essa carimbeira cinza bem clarinha. E vou fazer diversas carimbadas da camerazinha. Sem me preocupar se essa carimbeira realmente faz uma carimbada perfeita. Esse estilo meio rústico também fica bem legal, mesmo no PB. Como eu achei que faltava um pouquinho de cor, eu pego uma canetinha e pinto somente os corações internos da câmera. Coloco fita banana a fotinho. E agora, com o mesmo sentimento da menininha, na cartela desse carimbo da menininha, tem gente que ama fotografia. Eu achei que caberia super bem esse sentimento. No cartão, fiz a carimbada num papelzinho branco, num retalho de papel branco. Recorto os excessos, faço como se fosse uma banderola. E colo no meu cartão. Passo um pouquinho de caneta nas bordas, só para chamar aquela atenção de maneira discreta. Colo essa parte na base do cartão. Vou arredondar as bordas desse cartão, para deixar diferente dos outros. E meu cartão está finalizado. Pessoal, então esses foram os cinco cartões que eu criei hoje para o Inspiração Vezes 5. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou deixar vocês com algumas fotos desses trabalhos. E também agora na tela, vocês estão vendo outras duas indicações de vídeos do Inspiração Vezes 5 do ano passado. Para que vocês se inspirem também e façam cartões lindos para quem vocês amam. Um grande beijo, até o próximo vídeo. E tchau, tchau! Tchau, tchau!